Se eu escutasse o que mamãe dizia Vem, não vai deixar a sua mãe aflita A gente faz só com o coração dita Mas este mundo é cheio de maldade e ilusão Ah, se eu escutasse eu cheio não sofria Ah, esta saudade dentro do meu peito Ah, se tem saudade e tem algum defeito Ou pelo menos mereço o direito De ter alguém com quem eu possa me confessar Ponha-se no meu lugar e veja como sofreu uma infeliz Que tive que desavafar dizendo a todo mundo o que ninguém diz Veja que situação e veja como sofreu o pobre coração Pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz